e você tem que bater aqui para ela poder bater ali cá e cair aqui eu vou botar muito porque a gente tem que você achar melhor mas tem que ver a cerveja não tá com aí então ligou aí você vai me após a bola aí você vai bater gente hoje é dia de risco aqui entre o unidato minha mãe tá aqui escolhendo eu já mostrei aqui pra você já gravei aqui pra vocês aqui muito eu amo todos os detalhes desse estúdio acho, sabe, gostei e dá pra gente filmar aqui e lá você é dona do meu coração não, vai fazer uma borboleta, gente vai ver se vai ficar aqui a cobertura na briga fica triste também tá com medo? um pouquinho um pouquinho sim mas essa é a segunda atuagem, né? é a segunda atuagem não a outra pessoa pode arriscar se eu não quiser arriscar? eu vou assinar assina lá pronto dois números de frente e aí eu tô aqui meu bebê Estou com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu bebê eu sei Galera, acabei de postar um videozinho aí no Real E quem mais comentar eu vou escolher pra fazer um pix Então comentem muito que eu vou estar de olho nos comentários Estou aqui Meu bebê Estou Com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de verdade De verdade Você sabe de onde, tá ligado? Eu tenho uma parceria com o Johnny Eu sou um quadro com o Johnny Eu sou um ministro Acabou? 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 Maluca? Porque a gente pelo menos só vai te conversar Tipo de... Estou tão sozinho Sem teu amor Sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver E agora estou vivendo por viver E agora estou vivendo por viver Minha mãe é tímida Minha mãe é tímida gente Vou mostrar as duas fotinhos aqui da tatuagem pra vocês verem como ficou E agora estou vivendo por mim Eu sou um quadro com o senhor Minha mãe é tímida gente